Todas as epidemias que a humanidade passou, governos que fizeram isso que nós fizemos, saíram pior. Tudo na mão pro cara, assim. É. Aquela coisa, ó, o vírus é um bichinho que tá no ar, desenha, mostra. Como que foi? Tudo eu tentei, cara. Você conversou muitas vezes com ele? Tudo. Cara... Você pergunta assim, eu falei no nível alto, médio, baixo, elementar. Olha, cara, tá vendo sua mão quando você encosta aqui? Pois é, aí você pega, passa... Eu queria estar uma mosquinha nessa conversa. Tudo, tudo. Bem explicadinho, mas... É, não sei. Só uma cripezia. É, é. Pô, mas, cara, uma das coisas que mais... Assim, o que me deixou... Assim, eu não votei no Bolsonaro. Mas é porque eu não voto há muito tempo, porque eu perdi a crença nessa porra. Não, mas vamos votar, vamos votar. Não deixa de votar, não. Você vai votar. Pô, Lula versus Bolsonaro? Você tá falando isso porque tu quer ser presidente, pô. Você é pesadelo, cara. É, pô. Mas tu vai ser candidato, cara? Não sei, não sei. Não sei se vai deixar. Não sei se vai ter espaço pra isso. Você tem vontade? Eu sou muito inconformado com as coisas do Brasil. Me incomoda muito. Eu falo que esse negócio de... Cara, minha clínica montada, minhas crianças. Eu tinha 10 colegas comigo. Me incomoda demais uma coisa não funcionando. E que eu sei que tem que investir em ciência, que tem que investir... Tem que prestigiar quem tá estudando. Eu acho que o Brasil podia ser bem melhor. Vontade eu tenho. Entendi. Agora, isso daí é uma construção muito ampla, né? É. Eu acho que isso passa por um pouco. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso tem um componente um pouco de destino, sabe? Não é uma coisa só, somente de... Ah, você tem que ir conversar com o Antônio, com o Maria, com o José. Não. Eu acho que você tem que ter um... Tem um componente de destino nessa história. Pô, então Deus sacaneou a gente aí em 2018. Ou não. Ou não. A gente não sabe qual seria o... O desfecho de um radar ali, né? Não sabe se ele mandou isso pra você aprender. É verdade. Também, né? Bom, mas o que eu ia dizer é que assim, tu... Eu não votei no Bolsonaro, mas uma das coisas que eu via, que eu sentia um certo peso, que assim, se eu fosse votar, talvez eu votasse nele por causa disso, foi o lance dos ministérios técnicos, sabe? Isso. E eu acreditei nele. Fui pra lá, montei uma equipe técnica. Na hora que chegou um problema pra ser resolvido pelos técnicos, aí ele queria uma política de baixa qualidade ainda. Então, isso foi o que eu olhei e fiquei... Ah, cara. Eu sabia já que era tudo mentira, mas porra, tá meio cedo, porra. Enrola mais um pouco, porra. Não era nem questão de estar cedo, cara. Era muito grave. Porque você só precisa do líder quando você tem um problema de grande porte. Pô, sei lá, o país foi invadido. No dia a dia você não precisa dele, de fato. Se não, meu amigo, pra falar assim, menino usa azul, menino usa rosa, você não precisa pro cara criar uma falsa crise pra ele chegar e falar, agora eu soluciono a falsa... Você precisa quando o bicho pega, né? Deus me livre, mas nós estamos aqui nessa casa aqui, sei lá, pegou fogo. Nós vamos precisar de alguém que lidere esse negócio. Ficou a luz, parou, você por aqui, pega, pega o extintor, tá ali, cara, você vai precisar de um líder pra poder sair dessa enrascada. Se não, ó, pega a porta aqui, vira ali à direita, desce a escada ali, sai à esquerda e você vai embora. Na hora que chegou a hora que a gente precisava do líder, porque a gente tava falando de doença nova, desconhecida e a bifurcação era vida ou morte, que é uma coisa que mais justifique você se colocar como líder, é uma coisa que vai impactar a nação inteira. Que vai impactar a nação inteira. E vida e morte da nação. E na hora que você joga isso daí, você vê quais são os valores que o cara opta. Sim. É, pra mim a percepção é que a crise... Liderou muito mal, liderou pro lado errado, liderou de uma maneira praticamente suicida. Pô, ele tava ontem tirando a máscara da criança. Algo impressionante, cara. Duas crianças, né, foi uma de 9, 10 anos e outra um bebezinho. E o cara, cara, tirar a máscara do bebezinho, irmão? É, não. Ele mesmo criou a crise, na verdade. A crise que a gente teve na saúde foi que o Ministério da Saúde tava querendo ir pra um lado, que era o mais correto de se ir, e aí criou-se uma crise porque o Bolsonaro não queria ir pro lado correto. E essa foi a crise, não foi? É a minha percepção. É isso que aconteceu. Enquanto a gente chegava, eu falava assim, olha, o que a gente sabe até aqui, é isso. Mas nós vamos ter que tomar uma decisão pelo que a gente sabe. Pode ser que semana que vem a gente saiba mais, aí a gente vai mudar um pouco pra cá, um pouco pra lá. Como é vírus, a tendência da humanidade de lidar com o vírus é com vacina. Bactéria a gente usa antibiótico, né? Então a tendência é, vamos prestar atenção na vacina. Não, porra, tá dando mole. É com cloroquina. Aí os caras vieram com esse papo, rapaz. Pra cima de mim. Como que foi essa conversa? Primeiro dia lá, deu pandemia, reunião, falou, ó, chegamos, Mandetta, chegamos numa estratégia aqui. Não, não, não. Ali foi o seguinte, se você lembrar daquela época, teve uma viagem dele pros Estados Unidos que ele teve com o Trump, na Flórida. Que depois quando eles voltaram, tinha uns 10 caras doentes no avião. Eu lembro, lembro disso, lembro disso. Ali naquela viagem, ele e o Trump saíram no dia seguinte. O Trump nos Estados Unidos com a caixinha de cloroquina e ele aqui. Foi uma coisa em paralelo. Os dois, politicamente, falaram assim, cara, o negócio é o seguinte, se parar a economia é ruim. Sim. Pra mim. Pra mim, né? Porque eu vou falar, ó, vai desempregar, porque todo mundo ia entender que... Era por causa da pandemia, não, o presidente, ninguém ia conectar, eu acho. E eles, os dois entraram nessa. Começaram a falar a mesma coisa, é uma gripezinha, a cloroquina funciona, fica trabalho e tal, e começaram a apontar o dedo pros governadores. Quando o Trump viu que lá a coisa era... Ia pegar. Que o bicho pegou, o que o Trump fez? Voltou atrás, botou um médico lá, um falso, que é um cara antigo de gestão de epidemias, entregou pro cara e quietou. O Bolsonaro não, ele tirou o ministro, aí convidou um outro médico, o cara ficou 20 dias, 15 dias. Foi o meu nome de Deus. É, saiu correndo, não tinha noção do que que ia encontrar, nunca tinha trabalhado com susto também, né? Entendi, ele era um cara dos privados, né? É, difícil, difícil. Você pega um cara que nunca fez esse tipo de diálogo que vocês estão fazendo aqui, e põe o cara sentado aqui e fala pra ele, agora você faz, o cara... É. Até o cara... No teu caso, você estudou essa porra, né? E viveu, né? Você sabe. Minha praia, né? Minha praia, é o que eu faço. E oito anos na Câmara, meu amigo. Se você... Eu participei de todos os debates sobre saúde, todos os orçamentos, todas as prestações de conta, e todo o trajeto da política. Isso é uma faculdade, mais que uma faculdade. Então, eu cheguei lá muito... Preparado. Muito maduro, né? E um orçamento enorme, uma responsabilidade enorme. Tudo bem, não tem só eu, não. Tem muita gente, no Brasil tem muita gente muito boa. Mas aí ele falou, não, eu vou pra esse lado aqui, eu quero um cara que não fale mais nada e fique quieto. E o Bolsonaro nunca chegou e falou, não, gente, tudo bem. Vamos mais pela ciência, vamos por aqui. Não, ele continuou apostando nesse caminho e continua agora com 500 mil mortos, tirando a máscara de uma criança que é uma coisa... A imagem... Isso é um símbolo muito forte. Não, e é uma burrice, porque a máscara justamente é o que permite as pessoas saírem na rua. Tá ligado? É uma proteção. Ele tá indo contra um símbolo que, na verdade, serviria pra gente acelerar com que as pessoas pudessem manter as práticas diárias delas com segurança. E manter a economia. Sim. Porque eu vejo o pessoal do comércio, eu tô irritado e tal. Meu amigo, tem três medidas que são relativamente boas pra todo mundo, se a gente conseguir dentro do que dá pra fazer. Ficar longe, mete o álcool e bota a máscara. Lavar as mãos, se não tiver o álcool, lavar a mão, passar álcool, pôr uma máscara e vamos guardar. Numa distância dessa que a gente tá aqui, a gente tá numa distância de conforto. E vamos vacinando. Eu já tomei duas doses da vacina, então, mais protegido. Até a hora que a gente tiver aí com metade da população, 60%, gradativamente, quanto mais rápido a gente fizer isso, menos estresse pra todo mundo.